Olá, estamos aqui com mais um produto sensacional da Shockmaster, chocadeira industrial Luna 1000 para criadores profissionais, moderna e prática, com controlador de última geração proporcionando altos índices de eclosão e ótimo custo-benefício. Controle preciso de temperatura, umidade e rolagem. Já vai configurada e pronta para uso. A sua capacidade é para mil ovos de galinha ou 3 mil ovos de codornão. Acompanhe a rolete padrão de galinha e também disponíveis para venda roletes para ganso e codorna. Box construída em PVC com isolamento térmico, estrutura em alumínio anodizado, resistência blindada tubular para aquecimento, ventilação forçada. Através do duto interno traseiro, o ar quente circula por todo o interior, fazendo com que todos os ovos recebam calor de forma homogênea. Assim também é com a umidade, que flui de forma que os ovos permaneçam um pouco mais frios em sua parte inferior, como acontece realmente na natureza. Através de seus motores perfeitamente sincronizados pelo controlador, a rolagem dos ovos é individual para cada bandeja e acontece a cada 30 minutos, o que ajuda a propiciar uma alta taxa de eclosão. Controle digital de temperatura e umidade O reservatório de água é externo e de fácil visualização do nível da água. Porta transparente com blendagem térmica e rodízios giratórios para facilitar o manejo. Fácil higienização Iluminação interna Disponível nas voltagens 127 ou 220 volts. Fantástica, não é? Luna 1000 Mais um produto com qualidade Shopmaster Orelation 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 Obrigado.